Hahaha, sou eu de novo, vou entalhar um urso panda, ursinho panda, uma caricatura do urso panda, sou eu de novo, fique com Deus, não adianta, não desisto, sou eu de novo, caricatura, agora de um ursinho panda, pessoal, sou eu de novo. Fique com Deus, olha a cabeça dele, orelha aqui, vamos continuar, não adianta, eu não desisto, sou eu de novo. Hehehe, sou eu de novo. Hahaha, ursinho panda, tinta agora. Kung Fu Panda, Kung Fu Panda, sou eu de novo, fique com Deus, aqui está um panda. Ah, cabeça do panda, caricatura do panda, sou eu de novo, fique com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.